Esse motivo que eu quero dizer na cachorra de todo mundo, quero dizer consciência de todo mundo, que mais sublime, mais prodigiosa oração do que a dos divinistas, não tem. Não tem. Porque ela é aquela que cada filho de Deus se define, ser que era Deus ou não ser. Ser que era Deus ou não ser. Isso é que a oração dos divinistas faz. Está bem? Ponderem bem. Ponderem bem. A Bíblia tem 77 textos ensinando sobre donos do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. E eu pôs no 18 só, porque muito é repetição. Está bem? Mas esses 18 chegam e sobram, não é? Mas não esqueça. Não tem nenhuma afirmação na Bíblia tão repetida quanto os textos. São 77. Falando de donos do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. E Jesus vota em Espírito para dizer o que diz. E em Lucas 12, 10 diz, não é? Aquele que pecar contra o Cristo do homem, será perdoado. Aquele que pecar contra o Espírito Santo, carismas, donos e mediunidades, será ver o juízo de Deus. Convida, Jesus, pequem contra mim, mas não pecem contra os donos de Deus. Está bem escrito no capítulo 21 do Apocalipse. Depois de todos os catacrismas, eu, o anjo predator do Apocalipse, fiz o vidente de Pátio e o João Evangelista escrever. Teve um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não eram. Vocês estão findando a primeira metade evolutiva. O primeiro céu e a primeira terra. E vamos depois dos. Das punições e seleções entraram em um novo céu e uma nova terra, a segunda metade evolutiva. Mas na segunda metade evolutiva, não vão existir mais. Traidores de Deus, a justiça e seus santos anjos e espíritos mensageiros. E aí, assim, a gente já tem um novo céu e um novo céu e um novo céu. Mas na segunda metade evolutiva, não vão existir mais. E aí, a gente já tem um céu e um novo céu e um novo céu.